A Prefeitura Municipal de Bragança Paulista inaugurou neste sábado a obra do Parque do Lago do Jardim São Miguel. Foram colocadas grades e guarda-corpos no entorno do lago e o calçadão é preenchido com pisos novos que permitem a permeabilidade do solo. A quadra poliesportiva que já havia no local foi completamente reformada com demarcações das modalidades. Agora a iluminação em diversos pontos no local é em LED, inclusive na quadra. Também foram implantados quiosques de madeira com bancos, o que torna o ambiente mais aconchegante. O deputado estadual Edmir Chedid esteve presente na inauguração do parque. Tem que cumprimentar a administração municipal por essa obra, servidores municipais da Prefeitura. Foi uma obra bonita, recuperação total aqui. Agora o São Miguel tem uma área de lazer, muito bonita. As obras ainda continuam no São Miguel. Nós ainda temos uma implantação de uma área de lazer, uma continuidade desse que será aqui. Um jardim a céu aberto e a gente passando ali perto das escolas, que a administração também construiu, terminou, entregou. Nós vamos ter uma pista de skate, nós vamos ter uma pista de punk truck, nós vamos ter a academia, o ar livre. Nós vamos ter um outro espaço bonito, diferenciado ali, que é o complemento dessa obra aqui, para que o São Miguel tenha uma área de lazer como os outros bairros já têm. O secretário de obras de Bragança Paulista, André Monteiro, ressaltou a importância da entrega dessa revitalização. Na verdade, esse é um lago que estava há bastante tempo sem nenhum tipo de manutenção. Então havia sido feita já a limpeza do desastoreamento do lago, retirada da vegetação que tinha invadido ele. E agora essa revitalização realmente o bairro estava merecendo, estava precisando. Foi feita toda essa pista de caminhada no entorno, instalação de quiosques, uma cerca para a proteção do lago. Eu acho que realmente ficou um equipamento de lazer ao nível do que o bairro merece. Tem muita gente que mora aqui, muita gente utiliza, você pode ver que tem gente utilizando para a caminhada. A quadra de esporte revitalizada também. Eu acho que é um ganho muito grande para a população aqui do bairro. Tem vindo aí, cumprindo as nossas metas de custo de obra. A gente tem conseguido fazer mais com menos para a administração. Eu acho que está sendo muito importante isso, porque a gente acaba fazendo muita coisa em muitos bairros, em todas as áreas, educação, saúde, esporte, lazer. A administração está realmente tendo um cuidado muito grande em todas as áreas da cidade. As lixeiras de coleta seletiva, que eram um pedido dos moradores, foram inseridas no local. E os moradores do bairro se mostraram satisfeitos com o novo parque, que é uma nova opção de lazer. Ah, é muito bom, né? A pista aqui, ó, que dá para correr, para emagrecer, né? Ah, é ótimo, né? Ter uma opção para a pessoa caminhar, fazer um exercício, trazer uma criança para brincar, espaço para correr. É muito bom para o bairro, para todo mundo, todo mundo se beneficia, né? Dar a volta aqui no lago, fazer caminhadas.